Eu tenho uma história De alguém forte e poderoso E morreu na cruz Sofreu sem merecer Na hora longa Ele disse pra Deus, Pai Te entrego agora o meu espírito Que o diabo ele venceu A vitória é nossa É do povo de Deus E aceitamos Cristo Ele já venceu A vitória é nossa É do povo de Deus E aceitamos Cristo Ele já venceu Jesus é o caminho É verdade É verdade Derramou o seu sangue Para que todos tenham vida Todo poder No céu e na terra Cuidado só a ele O mundo ele venceu O único medo De vencer na vida É só com Jesus Cristo Ele já venceu Ele já venceu Ele já venceu Ele já venceu A vitória é nossa A vitória é nossa É do povo de Deus É do povo de Deus É do povo de Deus A vitória é nossa É do povo de Deus É do povo de Deus É do povo de Deus Que aceitamos Cristo Ele já venceu Ele já venceu E aceitamos Cristo Ele já venceu Ele já venceu